O amado, como a maneira de me ligar deles é que eu vou se acusar por isso. Podemos se mudar uma salvação. Comendo cenoura, né? Para com isso, vocês já provaram o que são os incompetentes. Tá gostoso? Vocês vão acabar me pegando também. Sabe o que podemos fazer? E transformar em vítima.